Meu amigo, hoje é dia de você comemorar, porque não é todo dia que isso acontece, temos novidades no Grand PC E a gente vai reagir tudo aqui hoje, tô aqui no meu servidor do Discord, pois é E por que que eu tô aqui no meu servidor do Discord? Eu tô aqui pra divulgar pra vocês E por que eu deveria entrar no seu servidor do Discord, Goks? O que que eu vou ganhar com isso? Bom, você entrando aqui no meu servidor, você vai interagir com toda a comunidade aqui no canal E não só isso, você vai poder ver todas as novidades de vários jogos aqui, olha só All Star, Grand PC, Blox, Deep Walking, vários jogos aqui Você vai receber as notificações em um lugar só, tem chat pra você conversar com a galera, fazer amigo É vantagem, cara, então entra aí no servidor do Discord, o link tá aí embaixo na descrição Bom, então temos aqui avisos do Grand PC, todas as novidades do Grand PC serão notificadas nesse chat Ok? Então aqui ó, a gente teve a notificação da pata Temos aqui essa parada que é sobre o boss, provavelmente lá da perona Algumas novidades aqui sobre uns cabelinhos, mas calma, tem mais coisa, tem mais coisa, beleza? E detalhe, aqui a galera também manda coisas que eles estão divulgando lá no TikTok, velho Pois é, o desenvolvedor do Grand PC criou um TikTok, divulga umas paradas lá E é meio complicado de ir lá no TikTok e ficar ligado, né? Então a gente manda aqui também, né? Tem essa novidade aqui, vamos ver o que é isso aqui, velho Tem um monte de coisa pra gente poder ver Seria isso aqui um pouquinho de Thriller Bark? Eu acho que sim Eu acho que isso aqui é um pouquinho de Thriller Bark, velho Thriller Bark é a nova ilha que vai vir com o update Beleza? Nos revamp, a gente já viu isso aqui Temos uma parada aqui que é bem interessante que eu queria há muito tempo Que é pra você organizar o seu inventário Olha que negócio top, velho Aqui tem toda a organização de armas, frutas, itens, navios, cosméticos Parece que vai ter essa novidade nesse próximo update Eu queria muito isso pra deixar o inventário um pouquinho mais organizado, né, cara? E esse oclinho aqui? Eu não tenho esse oclinho Tudo bem, acho que não deve dar pra conseguir Akuma no Mi, bonitinho Apareceu até algumas aqui, hein? Apareceu até algumas Akuma no Mi aqui Goro, Pata, Send, Ito, Light, Hiê, beleza? Então o restante a gente já tá ligado Mano, esse negócio é uma das paradas que eu mais gostei nesse update, de verdade Você poder organizar seu inventário bonitinho desse jeito é maravilha demais Aqui tem parada sobre o hacke de observação da visão futura Uma parada sobre esse log pose, beleza? Então, ah, olha só, vai ser um log pose só pra você... Ah, caraca, que maravilha, você escolhe pra onde você quer ir Nossa senhora, isso é maneiro, hein? Pra não ficar aquele monte de log pose no seu inventário Tem muita coisa aqui que eu não tinha visto Quem viu a primeira vez achou que era só uma katana comum nova, né, velho? Ó, zumbi ali Mas, não Temos aqui também essa tesoura, que é um item novo Que provavelmente vai dropar do Moria Que deve ser o novo boss aqui dessa ilha Thriller Bar Que o Moria, ele tinha uma tesourona dessa daí Interessante, cara! E como eu disse, ó, TikTok do criador do Grand Peace Então, tá sendo mandado aqui também pra facilitar Tem essa parada aqui Bem interessante Pra você saber quantas Akuma no Mi você já conseguiu Na sua vida No Grand Peace Eu não sei se vai começar a contar depois da atualização Mas tá aí, cara Uma morte, duas toures, pata, bomb Spin, 300 e pouco Meu Deus! Interessante isso Podia deixar também as raridades, né, de cada Akuma no Mi Certo? Isso aqui Uns personagenzinhos Que que vai ser Isso aqui, será que vai ser zumbi? Não, isso aqui não pode ser zumbi, cara Não sei o que que vai ser isso daqui, não Tá, isso Aqui já temos mais novidades E aqui o negócio começa a esquentar mais ainda, meu amigo Por quê? Primeiramente, a roupinha que ele tá usando Essa aqui é a roupa lá do Ryuma Então, ó, já se confirmou mais um boss pra gente Provavelmente teremos o Ryuma Teremos a Perona O Moria que deve ser o boss final Quem sabe, cara Se eles adicionam o Oars também Isso é legal Mas, ó, tá vendo esse item aqui? Isso aqui é novidade, cara Um item novo aí Me li provavelmente pra gente Eu achei isso muito top Eu não sei qual que eu acho mais da hora Essa roupa ou essas luvas Será que essa roupa vai ser um negócio 0,5% Igual a cupid outfit? Vai vir muita coisa nesse update, cara Vai ser um update gigantesco Grandioso pra caramba Acho que vai ser o maior update do Grand Peace Com mais conteúdo 3 Akuma no Mi Ilha Nova Boss pra caramba Beleza E isso aqui, mano Tem muita novidade aqui Tá? Aqui já tem mais algumas coisinhas Sobre a novidade maior E mais interessante aqui Depois das Akuma no Mi, né? Que já foi mostrado pra gente Mas isso aqui eu vou deixar pra ver depois Porque... Já tem vídeo sobre isso aqui Certo? Tem também essa parada aqui Sobre um possível rework Pro Prestige Candy Cane Ele talvez fique RGB mudando de cor Ou mude de cor a cada atualização Dá pra ver que ele tem uma faixinha aqui É um pouco diferente Beleza? E tá Chegamos onde eu queria chegar, cara Shusui Showcase Pois é Teremos no jogo, então A espada do Ryuma A espada também que o Zoro utilizou A Shusui Meu amigo do céu, cara Triller Bark é um arco muito brabo Tem gente que não gosta Muito, muito brabo Com muita coisa interessante Tá aí, ó Shusui Pra gente tentar pegar Só espero que ela não seja absurdamente rara Tipo, mítica Deve ser lendária, eu espero Bom Vamos reagir a esse vídeo Eu vou inverter a tela Pra gente não ter problema Com direito autoral E bora ver Como que tá essa espada Que eu só vi superficialmente Certo? Estamos aqui, então Com a tela de React E tá aí, ó Shusui Showcase Vamos ver como é que tá essa parada 3, 2, 1 Vou colocar o som bem baixinho aqui Vamos lá, cara Temos aqui, então, a Shusui Pera aí Eu preciso dar uma pausa Pra ver os ataques Temos, então, aqui Crescent Slash E Triple Riple Interessante os nomes, é interessante Beleza E esse Soru Tá diferente esse Soru, né? Deve ser o Soru da pata Beleza Ó, esse daí foi o que, cara? Que skill é esse? O Crescent Slash Beleza E esse foi o Triple Riple Beleza Legal, cara Legal Dá pra ver o seguinte Que a Shusui Ela não é uma katana comum Tipo, a katana do Kraken Katana do Sia Que acompanha apenas o Sword Style Tipo, uma espada De... O estilo de uma espada só E o estilo de duas espadas Que tem lá Santoryu Nitoriu E... Aquelas skills do Zoro Pound Hall E essas paradas, tá ligado? É uma espada A parte Como se fosse uma Kraken Blade Tá ligado? A Crab Blade Lá do Caranguejo Com skills únicas É isso que eu quero dizer Tô gostando Até agora tá com Haki Off, né? Será que quando ativar o Haki Fica um negócio Diferenciado? Vamos ver Ativou o Haki Ativou o Haki Eita, pera aí um pouquinho Aquilo ali... Tá, depois a gente vai reagir isso de novo E ver outros detalhes Mas tá com o Haki nas pernas? Interessante, cara Isso pra mim é novidade, hein? Por que que ele tá... Ah, por causa do Black Lag É verdade Da hora, Haki nas pernas? Acho que eu vou pegar o Black Lag Só pra ficar com as perninhas com o Haki Que top Vai pra mão E vai pras pernas também Caraca, velho E ela é forte, tá? Ela é forte Tudo bem que ele deve estar com os status focados no Sword Mas... Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Que eu tô teorizando umas paradas aqui, velho Eu tô teorizando umas paradas Que depois eu vou comentar Mas eu tô achando muito braba essa espada Muito braba Não tem nenhuma diferença Tipo... Num... Boost nos poderes, assim Aparentes Dos efeitos Tá ligado? Dos efeitos mais bufados Por conta do Haki On Eu acho que ficou só com a corzinha do Haki Era isso que eu queria ressaltar Corzinha do Haki, mano Pelo que parece Tá influenciando Pelo que parece Beleza Já tá quase acabando o vídeo aqui Vamos ver esse bloco E... Tem alguma skill que quebra a defesa? Não, essa skill não quebra a defesa Essa quebra Tá, ok Vamos voltar aqui Vamos ver alguns pontos Primeiro A aparência da Shusui Ela parece meio avermelhada Será? Não sei, cara Mas o que me chamou a atenção mesmo Foi ela com o Haki On Por quê? Porque o Haki dele Você pode ver que ele é Avermelhado, beleza? E daí os poderes aí da Shusui Ficaram nessa cor Meio avermelhado Certo? Mas todo mundo sabe Que a cor da Shusui É um negócio meio roxo E a gente vê os poderes Numa cor mais roxa Até a bainha aqui Tá do mesmo jeito, né? Então as cores Geralmente são nesse tom de roxo O Haki dele É vermelho Será que se a gente tiver Com uma outra cor de Haki Será? Eu com o Haki azul Os poderes da espada Vão ficar na cor azul? Eu acho que vão, hein, cara Eu tô com essa dúvida Se liga Ele usa aí os poderes da Shusui Esses poderes como o ER Que tem uma corzinha com o Haki E a gente consegue ver Que tá na cor do Haki dele Vai ser bem top Se ficar da cor do nosso Haki Tá ligado? E sempre alterando Os slashes da espada Se isso acontecer, meu amigo Os cara revolucionou demais Que conceito Que ideia magnífica Muito legal E eu tô realmente acatando Pegar esse Black Lag Pra ficar com um Hakizinho Nas pernas Eu achei isso top Mas, cara Que espada da hora, mano Tem muita coisa Pra vir nesse update É bom lembrar Que a Suki Suki Apareceu pela primeira vez Lá em Thriller Bark Querendo ou não A fruta da invisibilidade No Grand Peace Foi o primeiro conteúdo De Thriller Bark No game, né? Podia ter um boss Do Absalom, né? Pra pegar algum chapéu Algum item dele Um boss bem fraquinho Porque o Absalom É bem fraco, né? Vamos ver se eles vão conseguir Encaixar alguma coisa assim Mas A gente já tem, então, no jogo Boss do Ryuma Provavelmente Boss Lá da Perona Provavelmente também Provavelmente não Tenho certeza Boss do Gekomoria Ia faltar mesmo Só O boss Do Absalom Aí ia ficar completinho, cara Update de Thriller Bark 10-10 Vamos ver o que eles vão fazer, cara Tô com medo Desses itens Novos Tô com medo Dessa roupa Do Ryuma Dessa espada Será que a gente vai ter a primeira espada Mítica no jogo? A Shusui Uma espada muito rara, né? Foi dito no anime Que é uma espada lendária Muito braba Do Ryuma, né? Então, será que ela vai ser mítica? Será que essa roupa também vai ser 0,5% Tipo um Jester Outfit Então, bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se você gostou, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante E não esquece Entra lá no grupo do Discord, beleza? Tô nessa Valeu, falou e fui Tchau Tchau